Você já ouviu falar desse termo várias vezes, hackathon. Mas você sabe o que realmente é isso? Principalmente você, que estuda de casa. Você já ouviu falar das oportunidades que um hackathon pode lhe trazer? Então vamos lá que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Cola aí. Fala, galera. Meu nome é Ricardo Lima. Sou estudante de sistemas de informação. Mas antes de a gente começar a conversar, se inscreva no nosso grupo do Telegram. Lá vocês tiram as dúvidas de forma mais rápida, de uma comunicação mais legal, tá ligado? E lá eu mando de vez em quando algumas perguntas para a gente decidir temas aqui do canal. Então se liga nisso, se inscreve lá. Mas vamos lá, para uma definição formal como sempre. Hack significa programar com excelência. Claro, existem outros significados para hack no sentido de computação, mas nesse sentido significa, é como se fosse uma gíria para alguém que programa muito bem. Alguém que hackeia, que manda muito bem na programação. Já maraton é maratona em inglês. Então, hackathon seria uma maratona de programação de excelência, né? Evento que reúne desenvolvedores de softwares, designers e outros profissionais relacionados à área de programação com o intuito de, em um curto período de tempo, isso é muito importante, criarem soluções inovadoras para algum problema específico. Então veja, desenvolvedores de softwares e designers e outros profissionais, a ideia do curto período de tempo, normalmente um final de semana, e soluções inovadoras para algum problema específico. Definição informal, é isso aqui. Um monte de nerd, programador, pessoas com mente inovadora, designers, até fora disso pode vir alguém de uma especialidade para ir lá e resolver problemas juntos. Muitas vezes, pessoas que nunca se viram, os grupos se formam na hora, isso é muito massa. E como é que isso funciona, afinal? Tem uma empresa, uma empresa, imagine uma empresa de eletricidade da sua cidade, ela tem um problema específico e ela precisa de pessoas para resolver esse problema. É aí que ela chama, faz uma grande chamada e várias pessoas da área, inclusive de programação, né? Vão para o hackathon. Essas pessoas chegando lá, elas se dividem em grupos de acordo com suas especialidades. Não é legal ter um grupo cheio de programadores e outro cheio de designers, por exemplo. É legal que tenha grupos que tenham um designer, um programador, um designer gráfico, alguém que tenha conhecimento do problema, caso não seja um problema de computação e por aí vai. Esse grupo, ele vai apresentar uma ideia. Ele vai ter uma ideia inovadora. Essa ideia, ela vai ser, no mínimo, prototipada. O que quer dizer que eles vão pegar essa ideia e colocar num papel, fazer um mockup, esse tipo de coisa. Mas, normalmente, não é difícil de ver hackathons que passam do protótipo e você tem que sim desenvolver algo. Mesmo que seja um mínimo produto viável, a gente já falou disso no canal. Mas, mesmo que seja um MVP, eles têm que produzir algo. E, até mesmo, botar na mão de alguns clientes, de alguns possíveis usuários. Feito esse processo, vai vir uma banca avaliadora, que normalmente é constituída por pessoas da própria empresa, mas, às vezes, eles contratam profissionais especializados nesse tipo de coisa, que vai avaliar essas ideias e esses protótipos. Daí, sai um vencedor ou alguns vencedores. Esses vencedores, normalmente, ganham alguma bonificação em dinheiro, Às vezes, só por uma questão de prêmio mesmo, mas, outras vezes, eles ganham para poder investir no próprio projeto. E, também acontece bastante de essa empresa que deu o hackathon, que proporcionou o hackathon, contratar algumas pessoas que se destacam, às vezes, nem são ganhadores, mas pessoas que se destacaram no hackathon são efetivados na empresa. Mas, antes de falar das vantagens que você já deve ter visto, vamos falar, rapidamente, das desvantagens de se participar de um hackathon sendo um programador, que são poucas. A principal é cansaço. Pessoal, um hackathon, da pouca experiência que eu tenho, mas do muito que eu conversei com muita gente, é algo que é pesado. Não é fácil. Você vai para um lugar e, provavelmente, você vai dormir lá. Às vezes, você não vai dormir lá e você vai ficar programando lá. É bem cansativo, porque é um período que dura, às vezes, 24 horas, 48, 72, no máximo, um hackathon. Então, é muita coisa para fazer. Você não dorme. Às vezes, não tem pagamento em dinheiro, se é esse o seu objetivo. Mas, isso daqui é o de menos, pessoal. Vamos para as vantagens. Cara, uma vantagem incrível de um hackathon é para você que não tem a criatividade de correr atrás para resolver um problema real. A empresa que vai estar fazendo o hackathon, ela vai lhe dar um problema real, que muitas vezes é um problema dela. E que a solução sai realmente da mente de um hackathon. Então, resolver problemas reais. A gente bate nessa tecla aqui de como isso é importante. Dá um boost no aprendizado no curto período. É aquela história. Se você está querendo ganhar seus 4 mil, 5 mil reais ou mais, você vai ter que correr atrás. Imagine, ganhar 5 mil reais num final de semana. Parece massa. Mas, para isso, você vai ter que ganhar. E, para ganhar, você vai ter que dar aquele boost de aprendizado que estava faltando. Às vezes, aquele curso que você estava querendo fazer, mas estava procrastinando há 2, 3 meses, você vai fazer ele em algumas horas para poder aprender o necessário ali para fazer um MVP. Isso é muito bom. Normalmente, se cresce muito como programador depois de uma experiência dessas. Formação de networking, pessoal. Isso é importantíssimo nessa área. É muito difícil ir longe na área de programação, computação, se você não tiver um mínimo de networking. Se você não sabe o que é networking, é você conhecer pessoas da área. Você tem os contatos. Antigamente, era trocar cartãozinho. Hoje, é pegar o WhatsApp, pegar o Telegram, esse tipo de coisa. Para quando você precisar de alguém em algum momento, você tem quem chamar. Então, é bom que você crie essa rede. E o Hackathon são lugares ótimos para fazer isso. E a oportunidade de contratação, claro. É claro, existem Hackathons que a empresa não está querendo contratar. Ela está só interessar no prêmio, na solução ou incentivar mesmo a ideia da tecnologia, da inovação. Mas muitas delas fazem isso estando de olho naquelas pessoas que vão se destacar, mesmo na área de programação, para ir lá e oferecer um contrato a elas. Então, vê que massa. E é claro, né? Se você vence ou se você fica ali entre os primeiros, tem uma boa chance de ganhar uma boa grana. Eu falei aqui um número por alto, mas eu já ouvi falar de Hackathons que pagaram para a equipe 50 mil, 100 mil reais. Então, é bem legal. É claro, é difícil de imaginar que esse dinheiro vai ser só para uso próprio. Muitas vezes ele reinveste na ideia para aquela vá para frente. Mas você consegue tirar alguma coisa disso, com certeza. Recado dado, galera. Quais são a lista de coisas que vocês têm que fazer? Vocês têm que se inscrever na .code, entrar no nosso canal no Telegram e me seguir nas redes sociais. Ricardo e Lima. Não se esquece que está aparecendo na tela dois vídeos para que você continue aprendendo rapidinho assim. Clica lá. Valeu!